Em vigor desde 2009, o Código Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina vai ser revisado e já recebeu mais de 500 sugestões de alterações e aperfeiçoamento. O número foi apresentado durante reunião da Comissão Mista da Assembleia Legislativa que está trabalhando na modernização da legislação. As propostas de mudanças foram apresentadas por diferentes entidades e vão ser compiladas, analisadas e selecionadas para a elaboração de um anteprojeto de revisão do Código. O presidente da comissão, o deputado Waldir Cobalchini, destacou a importância do trabalho. Obviamente que nós temos todo o cuidado em relação à preservação do meio ambiente, mas estamos também notando um estado pesado, um estado moroso e as respostas precisam ser mais céleres, mais ágeis, menos burocráticas, simplificar os processos de forma que o empreendedor, aquele empresário, o agricultor, enfim, tenha uma resposta de forma que o seu empreendimento tenha a resposta em relação à sua viabilidade. Nas próximas semanas, a comissão mista vai realizar oito audiências públicas em diferentes regiões do estado e a expectativa é que mais propostas sejam encaminhadas. O presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina reforçou a importância do Código Ambiental catarinense, defendeu a modernização da legislação e afirmou que a entidade também irá apresentar sugestões após ouvir as demandas colhidas nas audiências. É uma oportunidade importante para fazer as melhorias, para fazer as correções, para fazer os acréscimos, já fazem mais de dez anos e, portanto, essa revisão vem em bom momento, é importante que toda a oportunidade que a sociedade tem, que os órgãos públicos têm, de participar e de tornar essa regra, essa lei mais moderna, mais aprimorada, mais justa para a conservação, para o desenvolvimento econômico e, portanto, essa lei mais moderna, mais justa